A importância do agronegócio brasileiro é reconhecida nacional e internacionalmente. Afinal, o país é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. No leste de Minas, a busca pelos custos de agronomia e veterinária estão em alta, mas, diferente de tempos atrás, os jovens não estão mais se formando e indo para as grandes cidades. Hoje, eles buscam seguir a carreira, principalmente na zona rural, e muitos retornam para onde nasceram, para o berço, para as cidades de origem. A reportagem está aqui, pode balançar. Quase tudo que a cidade consome vem do campo. Existe até um ditado popular, se o campo não planta, a cidade não se alimenta. Um mercado promissor, aquecido tanto nas áreas rurais quanto em grandes centros. E a busca por uma boa colocação na cidade grande, ideal de muitos estudantes, tem tido mudanças. Na região leste, muitos jovens com idade abaixo de 30 anos dos cursos de ciências agrárias buscam justamente o caminho inverso. Vem do interior, para o governador Valadares, com o sonho de aprender e empreender na cidade natal, como a Elisa Maria, estudante de agronomia. Eu pretendo muito continuar na minha região. A minha cidade é uma cidade pequena, tem muitos produtores, então eu pretendo muito atuar lá. Mas se tiver oportunidade, se surgir outras áreas também para poder atuar, eu não importo. As portas estão abertas para poder entrar. Eu gosto, assim, muito do campo, então eu pretendo continuar, porque também, assim, a minha cidade, por ser pequena, não tem tanto, assim, como eu posso dizer, profissionais qualificados. Então, se eu não valorizar lá, não tem como. Então, eu falo que eu pretendo ir para lá, ajudar os produtores da minha região, da minha cidade ali. A professora do curso de agronomia da universidade explica que o agro é muito forte na região, voltada para produções frutíferas e de hortaliças. Janaína afirma que o objetivo de Elisa, futura engenheira agrônoma, é uma tendência observada em uma parte dos alunos de agronomia. A gente tem alunos que são aqui de Valadares e a gente tem muitos alunos que são de cidades vizinhas que já têm uma realidade no campo, tá? E esses alunos, eles vêm com a intenção, justamente, de levar a tecnologia, de voltar com esse conhecimento para o campo para poder otimizar e melhorar a produção, né? Então, a gente tem essa realidade, isso é uma realidade nossa, tá? Esse aluno que quer voltar para o campo e quer desenvolver nessa condição. A importância do agronegócio brasileiro é reconhecida nacional e internacionalmente. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo, fica atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O setor movimenta cerca de 27% do produto interno bruto. E as inovações tecnológicas associadas a técnicas de manejo, segundo os especialistas, têm um papel fundamental nesse processo. Nesse modelo de cultura caprina da universidade, estudos são aplicados quanto ao melhoramento da qualidade do leite de cabra, que é um mercado promissor. O professor e coordenador do curso de medicina veterinária da instituição explica que na região a escassez de profissionais, principalmente em áreas rurais, amplia a oportunidade de crescimento. Antigamente, a gente tinha a formação do médico veterinário indo para fora, para os grandes centros e tal. Mas os grandes centros, hoje, a gente já sabe que está saturado de profissionais. Então, o bacana, hoje, que a gente vê é que a gente está localizado, a Univali está localizada aqui, ofertando o curso de medicina veterinária, numa região com escassez de profissional e também com falta de algumas tecnologias, seja na produção animal, seja na produção do alimento para o animal. Então, essa situação agrária da nossa região é um potencial. Os alunos já se formam com uma região a ser explorada, com uma região onde está precisando de médico veterinário. O meu foco principal é estar levando conhecimento, já depois de formado, levar consultoria às menores áreas de conhecimento. E toda essa cadeia produtiva do agro está totalmente interligada ao meio ambiente. E a esse recurso aqui, a água, que aqui no Instituto é um dos principais focos de pesquisas aplicadas. O Instituto Federal de Minas Gerais desenvolve projetos de pesquisa que integram agronomia, pecuária e meio ambiente, com análises de qualidade de solo e água e decantação de dejetos, como essa estação de tratamento de esgoto. Uma unidade com baixo custo e de altíssimo valor. O coordenador do curso afirma que 80% dos rejeitos descartados nas áreas rurais são feitos de forma errada. O tratamento do esgoto, vamos assim dizer, ele tem essa importância. Porque além de evitar doenças de vinculação hídrica na população rural, ele pode ser uma potencialidade para utilizar em atividades como a irrigação. Então, o esgoto tratado, ele é rico em nitrogênio e fósforo. Então, você pode economizar nesses fertilizantes e além disso, você economiza água. José Augusto é gestor ambiental. O profissional conta que o trabalho dele tem transformado a realidade rural e ambiental de muitas cidades da região. Não tem como a gente falar em técnica agrícola sem ter um pezinho na gestão ambiental. Porque a gestão ambiental é muito além do que a gente fala. Não é só ser um gestor ambiental, gerir o meio, mas envolve recuperação de área degradada, preservação de nascente, reflorestamento, que são partes importantes. Então, tem que partir do princípio primeiro da gestão ambiental, eu preparar o meio ambiente para depois entrar com o trabalho de técnica agrícola. Porque, um exemplo, se a gente pega um solo totalmente degradado, a gente consegue desenvolver nenhuma cultura nesse local. Com todos esses exemplos, Jennifer, aluna do segundo ano do curso técnico em meio ambiente, já sabe exatamente o que quer e como construir o futuro na profissão que escolheu. Eu pretendo aplicar esse conhecimento no cuidado com os animais e também no cuidado com as plantas, igual agronomia, essas coisas. Mas em cidade ou campo? No campo, sim. Eu pretendo cuidar lá de onde eu morava, né? Lá no Bom Dia do Rosendo. Pretendo voltar para lá e exercer minha profissão lá. É, retornando às origens, isso é muito bom.